Aqui no BTG, você resolve tudo pelo celular. Se esquecer a carteira em casa, não fica na mão. É só adicionar o seu cartão BTG Pactual em uma das carteiras digitais e pagar por aproximação ou online. Você pode adicionar o seu cartão no Apple Pay e pagar com o seu iPhone ou Apple Watch. Pode adicionar no Google Pay e usar o seu celular. Pode também adicionar o seu cartão ao Samsung Pay para pagar com o seu celular ou relógio Samsung. E você também pode adicionar no Garmin Pay para pagar com o seu relógio Garmin. Para adicionar, é muito simples. Eu vou te dar um exemplo adicionando o meu cartão ao Apple Pay. Mas o processo para as outras carteiras é o mesmo, ok? É só entrar no app BTG Banking, clicar no menu e selecionar Cartão. Agora, selecione o menu de cartões e clique em Apple Pay e outras carteiras digitais. Escolha o cartão que quer adicionar, autentique com a sua biometria ou senha, clique em Adicionar carteira a Apple e indique o device desejado. Agora, clique em Seguinte, Analise e aceite os termos e condições. Escolha a carteira ideal para você e deixe o seu dia a dia ainda mais prático.